Madeira. Então, tem amigos aqui, viu, construtores, que tem a pegada com a terra. Eu também tenho algumas experiências que eu trouxe, mas o meu coração, assim, meu preferido é madeira. E maquete de palitinho para quantitativo de madeira é show, para eu entender quais são as peças principais, como que eu vou fazer o meu madeiramento de estrutura, de telhado, de tudo. E a maquete, em escala, posicionada no terreno, ela está simulando as simulações digitais que eu faria no computador com a carta solar, né, de incidência solar na minha casinha. Eu estou conseguindo isso aqui, né? Claro que eu não coloquei todas as paredes, mas olha a sombra da casa se projetando aqui no meio-dia. A sombra da casa, quatro horas da tarde. Então, usar simulações. Então, não é uma coisa, ah, mas que a Ana desenha no computador e faz modelagem. Não. Qualquer um consegue comprar um pacotinho ali de palitinho e simular, né, começar a pensar em sua estrutura. No site, né, nesse banco de dados que eu ainda vou compartilhar lá com vocês por escrito, né, esse do Projetir, que tem as cartas solares, tem os dados climáticos de cada localidade, Projetir também traz as estratégias bioclimáticas adequadas para cada local. Essas aqui são as que são indicadas lá para a minha terra. Inércia térmica para aquecimento, por quê? Porque a gente viu que lá é frio, né, as médias de temperatura, a maior parte, menos de 20, ali às vezes até menos de 10. Então, eu preciso trabalhar com materiais que absorvam o calor lentamente durante o dia e que à noite eles deixem esse calor passar para o ambiente interno. Preciso trabalhar com aquecimento solar, né, eu preciso ter sol chegando dentro da minha casa para aquecer, diferente daqui, porque a gente quer ter ambientes internos sombreados. E preciso trabalhar com ventilação. Isso aqui já vai dando mapas para a gente, né, que tipo de casa que eu vou desenhar. Qual que é a casa que é necessária para mim no contexto onde eu estou. E só para simular, como eu já tinha apresentado a carta solar de Barreiras, uma carta solar de uma outra localidade, que é Florianópolis. O que é a carta solar? Eu estava sempre apresentando ela num plano de duas dimensões, num papel. Aqui ela está simulando a posição do sol, mas a carta é exatamente isso. Como ela caminha, né, no verão, como ela caminha nos equinócios, aqui no ponto médio, e como o sol passa aqui no solstício de inverno. Uma trajetória mais curta. É isso que a carta solar mostra. Falei para vocês lá na leitura da paisagem. Caminho do sol pela abóbada celeste, pela parte visível do céu. É só para vocês lembrarem a análise de barreiras, a gente já falou dela. Quem for projetar aqui, pode ir atrás desses dados ou observar no próprio local. O que é legal? As estratégias bioclimáticas para barreiras. Vocês podem me falar e se confere ou não. O que o projeto está trazendo para nós aqui para barreiras. É interessante ambientes com ventilação natural. A gente acabou de falar disso aqui da eficiência das janelas. Sombreamento. A gente fez esse contraponto também com Soledade de Minas, que precisa de sol direto. Aqui não, aqui a gente precisa de sombra. Resfriamento evaporativo. Ambientes úmidos perto da casa. Por quê? Porque aqui é baixa umidade. Lembra que a gente viu no gráfico aqui? Barreiras com baixíssima umidade. Está aqui não. Esse dado não está aqui hoje. Mas todo mundo sabe que aqui a gente está no contexto de seco, né? Então, por isso, uma estratégia de resfriamento através da evaporação. Aumentar a umidade. E essas estratégias bioclimáticas que a gente observa, a ideia é que na arquitetura a gente vá tratando elas através de desenho. Como que eu faço para proteger a minha casa, os meus ambientes internos, de um sol que não está legal, que está me incomodando? Então, eu posso usar a estratégia de uma varanda, aqui na frente da casa, ou a estratégia de um beiral largo. Trabalhar com telhados que tenham beirais mais largos para fazer a função de sombreamento. Ao mesmo tempo, fazer a função de sombreamento e proteção da parede, por exemplo. Se eu quero fazer uma parede de terra ou de material natural, que é mais suscetível às ações, às intempéries, é legal que eu proteja essa parede. A gente vai falar disso na sequência. A mesma coisa são os acabamentos externos. Que bom que aqui é gramado. E aqui tem uma irrigação. Todo dia estava irrigando esse jardim. Porque se fosse concreto, o que ia acontecer? Isso é físico também, né? Propriedades dos materiais. Os raios solares, eles batem na grama e a terra, ela absorve os raios e parte do calor. O concreto, ele reflete a radiação solar. Então, se aqui fosse pavimentado, parte dessa radiação ia refletir para cá direto. Mas ele acaba absorvendo ele internalmente. É, ele absorve também. Exatamente. Isso é propriedade dos materiais diferentes, que a gente falou de concreto, que esquenta diferente da terra. Qual que é o comportamento? Ela vai absorvendo o calor. E aí, nesse processo lento de absorção, esse calor é dissipado. Principalmente se a parede for mais larga. Que são técnicas, né? Técnicas diferentes. A gente vai entrar na técnica também. Ah, se é uma parede mais larga ou uma parede mais estreita, depende da técnica. Então, a questão dos acabamentos faz diferença, né? Se eu for trabalhando com jardim ou com piso pavimentado. Tipo de vegetação, barreiras de vegetação foi o que vocês falaram aqui para o entorno desse prédio, né? Então, a gente fez um estudo de caso aplicado com essa edificação. Se eu tivesse barreira de vegetação aqui, nessas janelas, a sensação térmica ia estar diferente. O microclima que a gente ia criar aqui ia estar diferente. E lá em Minas, a gente usa muito essa estratégia com as espécies que perdem as folhas no inverno. Caducas. Que são espécies caducas. Porque no inverno a gente precisa de incidência solar direta. Lá é bem frio, os ambientes internos ficam frios. Aí as árvores perdem as folhas no inverno e deixam esse sol entrar. Então, é uma estratégia que é bem comum para nós. Então, ela está contextualizada para mim. Aí, Valnei, né? Tipo, questões específicas do cerrado. Aí, qualquer coisa, vocês vão levantando para eu tentar resolver aqui. Isso sempre relacionando com os princípios, né? O que a gente está fazendo quando a gente está fazendo esse tipo de análise? Usando e valorizando os recursos renováveis e os recursos naturais. E também observando e interagindo com a paisagem que nos abriga. Porque a permacultura, isso agora tem sempre ao meio dessa apresentação, a Ana feliz. Porque o construir é essa coisa. Como levar esse construir ou esse trabalho como uma brincadeira? A gente refletiu sobre isso hoje no almoço. Como levar todos os trabalhos como brincadeiras com coisas que sejam prazerosas para a gente. E nos deixem felizes, né? Contemplados, satisfeitos. A permacultura fala disso, né? De observar o espaço onde a gente quer intervir por pelo menos um ano. Para a gente observar o quê? As estações do ano, as diferenças que essa paisagem naturalmente sofre, né? Ao longo dos anos. Então, esse é o meu caso, né? Acampado, observando coisas loucas de permacultor. Não sei se a Ana de hoje faria isso ou se vai fazer ainda de novo num outro contexto. Mas, de fato, eu queria seguir bem mesmo a permacultura. E foram momentos de muita felicidade e alegria de observar. E de pensar, né? Casinha, palitinhos. Curti isso. Aí, quando a gente falou do brincar, isso pra mim tem que ser uma brincadeira. Não tô indo trabalhar e construir uma coisa penosa. Como fazer disso algo que seja leve. Porque, de fato, construir é um grande desafio, né? Os profissionais da construção civil, assim, são grandes guerreiros. Eu sou muito fã, né? Do trabalho direto com várias equipes. E é um trabalho que eu admiro muito. Aí, as análises de paisagem não param, né? São para os vários fatores e setores que interferem na paisagem. Eu falei muito do sol. O vento é o mesmo. A gente já fez a análise aqui do vento. O vento de soledade de Minas vem de sul. Ali no sul de Minas, esse vento frio, assim, de sul, ele é fatal. Aqui, o vento é leste-oeste. E lá, chuvas frias vêm de sul também. Aqui, barreiras, vento leste-oeste. É como eu me proteger desse vento frio de sul? Porque aqui é vento leste-oeste, mas não é vento frio, né? É vento, às vezes, até seco, né? Então, essas diferenças de como projetar em cada lugar. E como que isso fica em desenho, né? Em planta baixa. Desenho de várias formas, né? Quando eu estou falando em planta baixa. Como que eu vou trabalhar o vento no desenho da minha casa? Tem uma estratégia basicona de projeto de desenho que chama ventilação cruzada. É a gente aproveitar dessa fase, né? De onde os ventos estão vindo predominantemente. Canalizar eles para que eles circulem por todos os meus ambientes. Para que isso aconteça, eu tenho que ter aberturas nas várias fases. Então, diminuir um pouco de parede, né? Deixar ambientes abertos, conectados. Possibilitar essa ventilação e essa renovação de ar no ambiente. Então, planta baixa e corte esquemático. Vendo o ambiente, o desenho, né? A casinha aqui cortada na vertical. Por que isso é legal saber representações de desenho? Porque a gente estuda dados, né? A gente está analisando ali dados de desenho e de técnicas diferentes em cada uma das representações. Aqui no corte, por exemplo, a gente está vendo alturas. Alturas de janela, alturas de telhado, alturas de alvenaria. E isso acontece também no 3D. Lembra que eu falei que se essa sala fosse um pouco mais alta? Pé direito, né? Pé direito é essa medida da laje de piso, a laje de cobertura. A gente já teria um conforto muito maior. E mexer com essas lajes de cobertura, criar diferenças de alturas nos telhados, né? Recortes nos telhados ou telhados mais altos. São ótimas estratégias para ventilar o ambiente, renovar ar. Então, a gente pode mexer com as alturas de pé direito também, não só com alturas de janelas. E o mesmo vale para a ventilação em relação à casa, né? Posso trabalhar com barreira de vegetação para proteger do sol, mas eu posso proteger do vento também. Mesma lógica do sol. E barreiras físicas, né? Se eu quero que o vento passe, a gente está entrando no planejamento da zona 1. Estou planejando o jardim aqui da minha zona 1. Eu quero que o vento circule por aqui. Então, eu não quero fazer uma barreira de vegetação aqui. Vou usar uma vegetação adequada, uma vegetação de pequeno porte. Se eu quero barrar, posso usar uma vegetação de médio grande porte, uma vegetação mais densa. Tudo isso entra no planejamento, né? Tanto detalhe de desenho, mas recortes no telhado. Outro exemplo só de como transformar esses desenhinhos croquis, palitinhos em algo mais material, né? Trabalhar com esse tipo de abertura aqui é muito legal para ventilação e iluminação em diversos contextos. Planta topográfica. A gente falou muito de análise de topografia e eu tinha sentido falta de ver uma planta assim bem comum e simples de entender. Então, essa é uma planta topográfica. Essas são curvas de nível. Acho que hoje está todo mundo um pouco mais treinado com isso. O Arthur e o Tatsul falaram disso na maquete de argila. O Elias desenhou várias vezes, falou disso na aula de campo. Aqui são as curvas. Aqui nesse mapa as curvas são marcadas de 1 em 1 metro. Então, cada curva dessa a gente está subindo 1 metro no terreno. Desnível está aumentando, né? Eu começo aqui na parte de baixo e estou vindo aqui até esse nível 7 e 8. Então, esse terreno tem 12 metros de desnível. Isso é uma planta topográfica. Eu posso receber para começar o meu projeto. É a mesma coisa que a Pri perguntou. Ah, mas o meu terreno está dentro de um loteamento. Como que eu faço para descobrir onde a curva chave passa dentro deste meu terreno? É olhar o macro, Pri. Você tem que olhar para o projeto do loteamento como um todo. Se é o mesmo loteamento aprovado, ele tem projeto na prefeitura, no órgão responsável. E projeto de loteamento tem que vir acompanhado de planta topográfica. Então, você consegue isso, provavelmente Secretaria de Planejamento Urbano. Aí, nesse projeto, você consegue identificar seu lote e ver uma planta topográfica. Mas, sempre olhar o material técnico em paralelo com a observação em loco. É isso que eu quero passar aqui para gerar autonomia de trabalho. Por que? Porque a análise topográfica tem relação diretamente com o que? Sistema estrutural de fundação. Então, não tem uma resposta porque a Pri perguntou qual tipo de fundação eu uso. Ou até qual altura de solo eu tenho que escavar para fazer uma fundação, um sistema estrutural que seja estável para eu construir a minha casa. Não tem uma resposta fixa. Mas, é preciso observar, primeiro, as suas condições topográficas, segundo o seu tipo de solo, que tem relação direta com o tipo de fundação que você vai poder construir ali. Por quê? Porque essa fundação é para onde todas as cargas são descarregadas. Desde lá do telhado, da cobertura, toda a carga que incide ali vai sendo transferida por todo o sistema estrutural de edificação e é descarregada na fundação. Então, se eu não projeto uma fundação que aguente essa carga, o sistema, a tendência dele é de se romper. Essa é a questão. Então, escolher sistemas estruturais de fundação que sejam adequados para o local e também para o tipo de construção. que uma coisa é se a Pri fala, não, quero construir uma casa de um pavimento. Uma casa de um pavimento, ela tem a carga de um único pavimento e uma carga de cobertura, de telhado. Uma casa de dois pavimentos é outra carga, o dobro de carga, que vai ser descarregada lá na fundação. Então, é o sistema de fundação mais reforçado que você vai precisar. Então, para sistemas simples, eu peguei aqui um terreno que é inclinado. Essa aqui é a linha natural do terreno. Mas eu quero construir minha casa num plano. Eu quero ter um ambiente plano em volta da minha casa. Aqui no caso, o que foi feito foi um coatô. Para fazer um serviço desse, a gente precisa de um trabalho de máquina para nivelar o terreno e através de movimentos de corte e aterro. Então, vai uma máquina lá, uma retro, vai tirar toda essa terra que está aqui, que é a área de corte. Ela vai cavar isso. E essa terra que ela tirou da parte de cima do terreno, ela vai jogar para baixo, criando esse platô aqui de aterro. E deixando essa área aqui toda nivelar. Aí você coloca a sua casa aqui nesse platô, nessa área plano. Só que o que é importante pensar? Essa área aqui do platô, que é a área mais próxima do aterro, ela é de solo mais instável. Por quê? Porque é solo que foi depositado ali. Aqui é o solo real, né? Inclusive o solo mais profundo desse terreno. Então, um quesito para olhar em relação à fundação. A casa também pode se adequando ao terreno. Se eu quero fazer desníveis curtos entre os ambientes, eu posso encaixar a minha casa às condições topográficas do terreno. Encaixar ela. Não quero mexer com máquina. Quero trabalhar com uma obra ali de baixo impacto, mesmo uma casinha pequena e prática. Não quero ter máquina. Vou optar por um sistema de fundação direto, mais simples. Ou então eu quero tirar a minha casa do chão, porque eu não quero ter problema com umidade, problema nenhum. Estou num contexto de muita chuva, contexto úmido. Quero tirar a casa do chão. Aí eu vou fazer um outro sistema de fundação, mais elevado. Eu mantenho o terreno natural, elevo a casa. Ou, né? Minha década, né? Porque a gente tem um sistema que tem o acesso de escada, mas como trabalhar isso levantando a casa. Aqui representa os jogos de telhado, né? Estruturas de trabalhar o posicionamento da casa no terreno. E...